E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, seguindo com a nossa série de vídeos para a Smart TV AOC equipada com o sistema Roku, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como mudar o idioma da sua televisão. Então se ela ficou em inglês ou em qualquer outra linguagem, nesse vídeo você vai aprender a mudar novamente para o português. O passo a passo é bem simples e eu te mostro a partir de agora. Então como é possível ver, a minha Smart TV com o Roku está em inglês. Para poder alterar isso é bem simples. Você vai pegar o controle da sua TV e aqui vai apertar no botão com o ícone da casinha. Ao clicar nele, você vai cair na tela inicial da Roku TV. Se aparecer apenas estes ícones, você joga aqui para o lado e vai aparecer esse menu lateral. Agora, utilizando aqui os botões de navegação, você vai descer e aqui você vai até a opção Settings ou Configurações. Clique em cima dela. Aqui pessoal, novamente utilizando os botões de navegação, você vai repetir o processo e descer aqui e vai acessar a opção System ou Sistema. Clique em cima dela novamente. Agora, novamente, você desce esse menu e lá embaixo, acessa a opção Linguagem. Clique em cima dela. Veja que por padrão está definido aqui o idioma inglês. Você pode escolher qualquer uma dessas outras opções. No meu caso, vou voltar a minha Smart TV para o português. Então seleciono aqui o português e clico em cima. Agora, é só aguardar a alteração do idioma e quando terminar, veja só que a minha Smart TV já estará toda em português novamente. Olha só que legal! Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E não precisa sair do canal não. Tem muitos outros vídeos para essa TV que eu estou recomendando na tela. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.